Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela! Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela! Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Janela dos encantados que se abrem de dentro pra fora do nosso interior. Atenção todos na área, caixote já está chegando Atenção, preparem-se, caixote, tá chegando Ai, caixote tão lindo Ai, caixote, tá chegando Atenção, preparem-se Atenção, preparem-se, caixote, tá chegando Atenção, preparem-se, caixote, tá chegando Cachote, caixote, 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 onde você tá? Ah, esse caixote, diz que eu acho que ele sonha, que é Michael Jackson No dia anterior, o pirata horroroso, depois do curso de Puninho, calado, pegou a estrada, saindo da cidade, rodeou a montanha e, subindo para um caminho que ele conhecia, foi até o topo. Ele sabia que aquela montanha era um vulcão quieto, adormecido, e ele sabia como acordá-lo. Foi até a borda, avistou Puninho lá embaixo e começou a juntar lenha para o fogo. Conseguiu bastante, bastante lenha. O vulcão está dormindo, não acorda não. Acorda não Acorda, 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 ai vulcão O vulcão está dormindo, não acorda não Na noite seguinte, e por todas as noites que se seguiram, acendia a fogueira e despejava calor, fumaça e um rio de águas quentes, montanha abaixo, até chegar lá em Pum Nium. E aí, ouvia-se um estrondo assurador, e um cheiro morreu, as pessoas acordavam e tinham que sair correndo de suas casas, ai, dali para frente, ninguém mais teria sossego, à noite, naquele lugar. Janela dos encantados, que se abrem de dentro para fora, do nosso interior, janela. Janela dos encantados, que se abrem de dentro para fora, do nosso interior, janela. Vamos falar do caixote, vamos falar do caixote, caixote era um cão muito legal. Vamos falar do caixote, vamos falar do caixote, vamos falar do caixote, caixote era um cão muito legal.